Está a decorrer na Feira Agrícola do Valdo Sousa, a 15ª Mostra Nacional de Gastronomia. No sertão podem encontrar-se pratos típicos, desde trás os montes ao Algarve e sem esquecer as ilhas. Nós tivemos aqui uma experiência há dois anos, que também foi muito boa, então decidimos aceitar outra vez o convite do senhor variador e então voltamos. Nós por acaso estamos por aqui no continente a fazer algumas feiras, estamos também ao mesmo tempo em Vila do Conde, então jantámos o outro e não é o agradável. Estamos a fazer as duas ao mesmo tempo e compensa sempre. Que tipo de pratos é que vocês servem aqui nesta mostra? Nós servemos os pratos tradicionais da madeira, que é a espetada de carne de vaca em pau de loureiro, fizemos o peixe espada com banana reduzido com molho de maracujá, o bife de atum, as lapas, é um bocadinho de tudo da madeira. O que é que resolveu vir aqui jantar à Agrival? Porque é normal, é costume, já é tradicional todos os anos, pronto, e a gente que come da zona gosta de que estão aqui. E o que é que jantam? Estetada. Estavam boas? Estavam. Gostam da comida aqui regional, o Valso Sousa? Sim, isso gosto, não há dúvida nenhuma que isso é exemplar. Também gosto de outras, a lentejane, etc., mas gosto mais desta. Durante 10 dias, a Agrival reúne não só os sabores da gastronomia nacional, mas também regional. Esta é uma feira muito importante para o nosso distrito, além do concelho distrito também, que é uma das melhores feiras a nível nacionais, tem muita projeção, passa a pecar muita gente, ajuda-nos a divulgar a nossa casa também. Que pratos é que está a servir aqui? Neste momento estamos a servir pratos à base de grelhados, posta grelhada, picanha, peixe grelhado, rebalo, dourada, salmão, depois temos prato de bacalhau também, quer na brasa, quer frito, e basicamente são esses os nossos pratos que estamos a apresentar na feira. E há quanto tempo é que marca a presença aqui na Agrival? Há 5 anos. E as pessoas costumam aderir, que tipo de pratos é que serve? Cabrito com arroz de forno, cabrito no forno de lenha, frango de cabidela, frango caseiro, vitela assada, arroz de tomate com patanis, que os pratos regionais, as pessoas aderem e gostam muito. Quem vem de fora gosta destes pratos? Sim, 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 sempre. São clientes habituais de 5 anos. E é importante também marcar presença aqui na Mostra Gastronómica da Agrival? Sim, sem dúvida nenhuma, para nós é sempre uma honra estar aqui. Todos os anos, milhares de pessoas passam pela Agrival e aproveitam para saborear a boa gastronomia portuguesa. Já tenho vindo cá todos os anos. E sabe melhor jantar aqui na Agrival? Ah, sem dúvida. Porquê? Não sei, mais o convívio e pronto, tudo isso. Jantar aqui na Agrival sabe melhor? É muito bom, ao menos uma vez por ano, é muito bom. E que tal? O que é que o senhor pediu para jantar? Foi bacalhau, com legumes, quer por causa da dieta. E gosta também dos pratos regionais aqui do Val de Sousa? Sim, sim, isso é muito bom. O que é que mais aprecia? Eu gosto de tudo um pouco, por isso é que eu aprecio tudo. Por isso é que venho cá para a feira e perco-me. Até domingo, a Praça da Restauração da Agrival está transformada numa verdadeira montra de iguarias do nosso país. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.